Cláudia, óculos de sol, óculos de ver, o que é que usa? Óculos de sol, o ano inteiro, sou tão tão dependente de óculos de sol, que até quando estou no mar ou numa piscina, eu uso óculos de sol. Parece estranho, mas é assim, quando estou a nadar, o sol bate na água e reflete de tal maneira violentamente para os olhos, que às vezes penso que me queima, então eu ando sempre de óculos de sol. O que é que tem em conta quando escolho os óculos de sol? Sobretudo, para além de ter uma lente que eu considero que tenha uma luz que me agrada, que não é forte demais para não forçar muito a vista, mas também não muito clara, para também não me obrigar a estar sempre dos olhos franzidos, a armação é importante. Portanto, ver uma que se fique bem no meu rosto. E está atenta às tendências? Estou atenta às tendências, mas nem sempre vou atrás totalmente das tendências. Pode às vezes ser só um apontamento, mas não ser demasiado, porque às vezes há certas coisas que não me ficam bem, por mais que sejam tendência. Tem algum modelo preferido, alguma marca? Eternamente o aviador da Ray-Ban, é sempre aquele que eu adoro e nunca me desfaço deles. É um acessório essencial os óculos de sol? É essencial como acessório, e para mim mais do que acessório. Mesmo no inverno eu uso óculos de sol sempre para conduzir e tudo, porque a luminosidade faz-me impressão nos olhos. Quantos óculos de sol têm? Tem ideia? Não, por acaso nunca contei. Tenho alguns, outras das minhas filhas também vão usando, tenho vários. Mas curiosamente acabo por andar muito com os mesmos e às vezes quando tenho uns na carteira, na mala, é sempre esses, andam dias e dias e depois às vezes lá me lembro e vou à gaveta trocar, mas às vezes ando muito tempo seguido com os mesmos.